Esse jogador fez uma saudação nazista em campo e foi banido pra sempre da seleção. Giorgios Katidis é um meia-grego que começou a carreira em 2010 no Ares Salônica. Mostrando um bom potencial, pouco tempo depois ele foi contratado pelo AEK Atenas, um clube da capital e um dos mais populares do país. E foi no AEK, aos 20 anos, que Katidis teve a atitude que mudou a sua carreira. Em março de 2013, no jogo contra o Verônia, ele marcou um gol e comemorou fazendo a saudação nazista. Alguns colegas de time até tentaram abaixar o braço dele, mas não conseguiram. A atitude revoltou boa parte da torcida que estava no estádio, fez com que o clube emitisse uma nota pedindo desculpa e que a federação grega banisse ele pra sempre da seleção. Depois da repercussão mundial, com muita gente comparando ele ao italiano Di Canio, que também tinha feito a saudação anos antes, Katidis tweetou uma mensagem dizendo que não sabia o que o gesto significava e que, na verdade, a comemoração tinha sido pra homenagear um colega de equipe que estava machucado. A desculpa não colou e ele foi multado, afastado do time até o fim da temporada e depois negociado pelo AEK.